Eu fiz tudo pra... Ei, Pedrão, gostei das marchinhas de hoje. Nós estamos ao vivo nessa segundona aqui de carnaval, brincando o carnaval de uma forma saudável, prevenindo acidentes aí com o nosso coração. Bebida e coração, qual que é a ligação? Estamos ao vivo com o cardiologista doutor André Chiga, que deixou o plantão, a linda esposa, a Ju, um beijo pra Ju, e tá aqui com a gente, Luquinha. Doutor, antes de fazer a perguntinha, só mostra essa belezura. Oh, meu Deus! Lu, gente, olha que lindo, tá fantasiado de skatista. Olha as pernas, tira o GC um pouquinho, Lu. E diz que ele adora assistir a gente, só, deixa eu até diminuir aqui pro pessoal. Olha essas pernas. Diz que ele ama assistir a gente já, só tem um aninho, já entende que a gente existe na vida. Ai, que bonitinho. Gracinha, viu? Um beijo pra todo mundo da Silmara também. Olha que pergunta bacana. Dona Irene, a gente vai puxar a sua orelha, porque o seu filho mandou essa pergunta. Diz que a mãe, além de adorar o programa, obrigado, viu? Ela quer saber pro doutor, do doutor, ela já teve um infarto. E ela adora uma cervejinha e vinho. Eu sei que é uma orientação que o doutor vai dar agora, tá? Atenção, viu, Irene? O doutor precisava saber de outros fatores seus também, tá? Mas o que que faz com ela? O filho tá perguntando. Se pode, a cerveja ou o vinho. Ela que já teve infarto. Os dois juntos também, será? Eu não sei se é junto, né? Ainda falou aqui. Na verdade, assim, não é proibido. Eu podia aqui mentir, forçar. Mas essa orientação, ela precisa ser feita pelo médico dela, pelo seu médico. Essas entrevistas não podem substituir a orientação do seu médico. Normalmente, pequenas doses de cerveja e vinho... O que é pequenas doses? Uma taça ou duas por semana, por exemplo. Por semana? Eu pensei que fosse por dia. Uma ou duas por semana. Não, existe a tal da dieta do Mediterrâneo, acho que vocês conhecem. É vinho e chocolate. É vinho, um pouquinho de chocolate, mas é o azeite e o peixe. E óbvio que as folhas, as saladas. Então, começaram a perceber que as pessoas que moram lá na beira do Mediterrâneo, na Europa, faleciam menos de problemas cardíacos. E uma das questões que se levanta é que eles comem mais peixe, usam azeite e tomam um pouquinho de vinho. Isso não quer dizer que o vinho possa ser usado como efeito terapêutico. Não é uma prescrição. Mas não é nenhum grande veneno. Eu acho que em relação a alguns remédios, isso também é importante colocar, principalmente os antibióticos e os calmantes não podem ser misturados de maneira nenhuma com o álcool. Alguns remédios de pressão, de colesterol, você negocia com o seu médico porque tem algumas doses que não vai ser um impedimento. Tá. A senhora falou do azeite, só aproveitando. A querida que, ah, eu tomo colheres, fofa, fofa, tomo colher de azeite antes de beber. Aí eu não fico de porre. Será? É, eu acho que é desnecessário isso. Acho que comer a salada e temperar com azeite, ótimo. Agora, tomar azeite porque não vai ficar bêbado, acho que isso é meio tabu. É, também acho. Eu acho que é só porque deu energia pra ela no momento ali, não é, senhor? É, exato. Posso fazer uma perguntinha aqui? Pode, pode, pode sim. Olha que interessante. Boa tarde pra você também, meu querido, não colocou nome nem nada. Mas eu pergunto assim, ó, quem faz uso de medicamentos, já é cardiopata, pode de vez em quando tomar uma cervejinha? Aí ele pergunta assim, ó, quando toma a cerveja, tem que suspender os medicamentos ou não? É uma pergunta muito parecida com a anterior. Tem que negociar com o seu médico. Mas a princípio, nunca interrompa o seu remédio. Se o seu médico concordar que de vez em quando você tome uma cervejinha, vai ser com o seu remédio. Com o remédio. Bom, nós vamos voltar agora até o centro de São José dos Campos com a Chile. Vamos ver com quem que ela tá. Sol, parece que mais do que eu imaginava, do que eu esperava, eu ia contar histórias que casam tanto com o que a gente tá falando. Agora eu tô com o Sérgio. Bateram um papo aqui fora do ar com ele, ele tava me contando. Falei, e aí, você gosta de uma cerveja? Eu gosto. Já teve problema não, mas... Mas, tive dois tios meus que, no passado, eles tiveram cirrose gerado pela bebida destilada, né? Então, a bebida realmente é um lance sério. Você toma uma cervejinha, Sérgio? Tomo, tomo uma cervejinha no final de semana, assistindo um futebolzinho, sempre tomo uma cervejinha. Será que cerveja dá problema pro coração? Vamos perguntar pro doutor? Boa pergunta. Vamos ver se ele pode responder pra gente, né? E aí, dá probleminha no coração? Tem algum problema, cervejinha equilibrada? E aí, responde pra mim e pro Sérgio aqui no Mercadão. Sendo do Corinthians, não tem problema, né, doutor? O jogo. Vamos mudar de assunto. Não adianta. Sempre vai ter. Sempre vai puxar. Mas é porque eu não falo do Corinthians. É verdade. Mas você sabe que é uma pergunta que eu faço, né? Como fator de risco. É corintiano ou não? Mas o cara larga a bebida alcoólica, o cara larga a droga, mas essa, o Corinthians, eu não conheço o ex-corintiano. Não. É difícil de largar. A pessoa que infarta vai... Infarta, mas não larga o Corinthians. Ai, pelo amor de Deus, vai no culto de libertação, Sérgio. Pois é. Essa pergunta dele, da cerveja, é importante lembrar o seguinte, existe uma doença do coração, que é a miocardiopatia, quando o coração dilata, o pessoal fala, coração inchado, que na verdade é um coração aumentado, a gente faz restrição de líquidos, inclusive de água. Então, se o paciente tem uma insuficiência cardíaca, o coração muito dilatado e ele beber muita quantidade de líquido de uma vez só, ele pode ter realmente o edema pulmonar, que alguém comentou aqui antes, que foi líquido para o pulmão. Então, quem tem insuficiência cardíaca, que é o coração muito aumentado, ou quem tem problema renal, que o rim não funciona bem, não pode exagerar, nem na água, nem na cerveja. Por isso que tem que ter sempre o acompanhamento médico, viu, Luquinha? Nós vamos voltar a falar sobre o energético, que tem gente aqui perguntando, e o Lança Perfume também. Bom, mas segunda-feira, além da saúde, a gente confere aí os sortudos do Vale Cap, que trazem tanta alegria para o programa. Bora ver quem faturou? Lê, conta para a gente, lindona. Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos que acompanham falando nisso. Eu estou aqui com os ganhadores do Vale Cap, sorteio do dia 23 de fevereiro. No primeiro sorteio, 5 mil reais, dois ganhadores. O Demir, da cidade de Aparecida, não está presente, mas aqui está o Osvaldo, da cidade de Lorena, que divide com ele 5 mil. Está feliz com o prêmio? Muito feliz, fiquei muito feliz. Vai dar uma ajeitada na minha casa. Parabéns, viu? No segundo prêmio, Aparecida, daqui de São José dos Campos, faturou sozinha 10 mil reais. Bom prêmio, hein? Só alegria. Parabéns. No terceiro prêmio, José Guido, daqui de São José dos Campos, também faturou 15 mil reais. É bom demais. Bom demais, bom demais. Ótimo, tem hora boa, né, gente? Isso, parabéns. Agora, no quarto prêmio, Reginaldo dos Santos, da cidade de Aparecida, ganhou sozinho 200 mil reais. Reginaldo, e aí, está feliz com esse prêmio? Muito feliz, muito mesmo. Maravilhoso, né? Demais. E olha, 30 giros da sorte no valor de mil reais cada. Agora, quem não ganhou essa semana, olha o que tem para você. No primeiro prêmio tem uma moto Honda, no segundo prêmio tem um Mobi, no terceiro prêmio tem outro Mobi, e no quarto prêmio, o novo Corolla. E 30 giros da sorte no valor de mil reais. Então, corra, compre seu Vale Cap, ajude a Pai da sua região e boa sorte. Tchau, Solange. Tchau, Lucas. Que demais, hein? Que alegria mesmo. Esses daí vão pular o carnaval com todo o esforço, né, São Luquinhos? Com certeza. Gente, quando eu vi essas imagens, eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha visto uma coisa assim na vida. Essa tempestade de areia atingiu as Ilhas Canárias, na Espanha. É um fenômeno conhecido como Kalimã, e é capaz de levantar nuvens de areia e poeira no deserto do Saara e transportá-las pelos 95 quilômetros que separam as Ilhas da Costa Africana. Olha isso. As rajadas de vento chegam só a 120 quilômetros por hora. Todos os voos, claro, que foram cancelados. A gente está vendo um avião aí de fundo, está vendo? Coisa de filme, né? Nossa, que medo, que aflição, né? E eu que tenho sinusite e já fico sofrendo. Você ia se dar bem lá. Nossa, ó, se você não gosta de mim, me manda pra lá, que vai dar certo, viu? Bom, a gente vai rapidinho pro break, agora sim, a gente ama quando vocês participam apresentando aqui com a gente. Boa tarde, Sol, boa tarde, Luquinha, boa tarde a todos do Falando Nisso. Não saia daí, Falando Nisso volta já!